O Brasil é a pátria braço forte. Desde pequenos, enfrentamos grandes marés para alcançar nossos sonhos. A natação provou que nasci para superar obstáculos. Porque brasileiro sabe que sem sacrifício não há vitória. Os desafios se tornam mais fáceis quando lembro que não estou só. Que a cada abraçada que dou, milhões de brasileiros dão outra. Juntos somos uma legião de campeões. Juntos somos todos Brasil. Acesse Brasil2016.gov.br e conheça as ações para os Jogos Rio 2016.